O Miro é um jogador que faz muita falta, né, mas o Edu tá muito bem, tá num ritmo muito bom, numa sequência muito boa, eu acho que vai ajudar muita gente. Já vem ajudando nos jogos passados aí, né, acho que ele vai ajudar muita gente. Aquela coisa de o jogo mais importante da primeira fase, por ser estreia pelo adversário. A estreia é sempre importante, jogar fora de casa na Libertadores, se a gente conseguir pontuar vai ser importantíssimo, porque daí a gente fazer um dever de casa já é grande chance da gente classificar, né. Todo jogo tem que ser encarado com seriedade, principalmente uma estreia no campeonato que é tão almejado pela gente nesse ano ainda. O ambiente, o que faz atlético se faz muito forte, local, sabem, conhecem isso. Porque o time deles é, a torcida joga muito junto com o time, assim como era a gente no ano passado lá no Brasileiro, que a torcida empurra mesmo o time, eu acho que vai ser um caldeirão que eles vão fazer lá pra gente, mas nosso time também tem jogadores muito experientes que vão saber lidar com essa situação aí. E o São Paulo Palmeiras? Ah, não, claro, tem que respeitar, né, tem que respeitar, porque não foi à toa que eles passaram aí, conseguiram chegar na fase de grupos, eu acho que vai ser um grande adversário aí, que vai dar muito trabalho pra gente. Não, não, claro. Tchau.